Fala família, tudo bem com vocês? De volta aqui no canal. São exatamente 5h50 da manhã e olha só onde é que eu tô família. Em frente a esse mazão lindo, tô aqui com o meu material de mergulho. Vou tá fazendo uma entrada agora aqui na maré. Não sei como é que tá a situação dessa água, né? Como já citei um vídeo passado. Tá começando agora a temporada do mergulho, o verão tá chegando agora. E a água, credo, deve tá um pouco turva, né? Mesmo assim vou tá entrando, tentando fazer algumas imagens bacanas pra tá compartilhando com vocês. Desde já aquele pedido, se você não é inscrito no canal, se inscreve. A inscrição de vocês ajuda bastante para o nosso crescimento. Deixa aquele like, compartilha o vídeo e vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui embaixo tem um dentão, meu, até bonito. É a segunda vez agora que eu fiz a descida, vi ele. A primeira vez eu não tava com a câmera gravando, né? Aí agora desci e vi ele novamente, porque ele tá bastante espantado. Aí eu vou descansar um pouco aqui, reporre a pinéa pra fazer a descida à espera e ver se ele se aproxima mais aí pra ver se nós conseguimos realizar a captura. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já era, nem sinal dele Aí duas vezes que eu descei rapidinho ele apareceu Mas nessa agora Deve ter ido embora Se inscreva no canal 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 Olha pra isso Pegou no finalzinho já, meu Da cauda dela ali, ó Sem contar outros que eu já perdi devido à água Tá muito turva E eu não quis atirar por atirar, né, meu Então... O céu é seu e pronto, o céu é seu e o céu é seu e pronto Você pode atirar até de olho fechado que ele vem Só agradecer a Deus, né, 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 só em estar aqui, gente, é uma oportunidade imensa É agradecer a Deus, cara, é agradecer, independente de estar saindo aqui com peixe ou não ter pego nada, mas é motivo de agradecer a Deus por tudo, cara, só em estar aqui contemplando essa beleza imensa não tem preço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau